Gostei. Will, isso na sua boca é goma de mascar? É, sim, Sr. Nottes. Legal. Sobrou alguma? Obrigado. Muito bem. Carlton, isto é... isto é muito... isto é... Que diabo é isso? O dever de casa, senhor. Pediu que fizéssemos um trabalho com sombras. O nome deste é Coelhinho na parede. E o nome deste vai ser Anão na mesa. Pessoal, antes de terminar a aula, gostaria que pensassem numa coisa. Cada um de vocês tem algo muito especial. Dentro de si mesmo. Agora podem ir. Peraí, peraí, peraí. E a nossa excursão à exposição de Maple Torp. Não, vai recolher as autorizações? Desta vez eu não esqueci a minha. E aí, cereal, cadê a sua? Está brincando? Meus pais não me deixariam ver fotos de nua explícito. Eles já acham a pequena sereia indecente? É uma gatinha. Eu também não vou poder ir à exposição. Eu também não. Na verdade, ninguém aqui vai. Parece que a maioria dos pais simplesmente não aprova essa visita. E já que a ideia brilhante foi minha, eu fui demitido. O quê? Peraí, eles não podem fazer isso, não. Isso é uma vergonha. Eles não vão conseguir outro professor agora. Eu passeio o semestre inteirinho puxando o seu saco. Oi, Marge. Oi. Eu ainda não acredito que eles demitiram o melhor professor que Belair já teve. Você passou os últimos dois dias falando nisso. Tome uma atitude. Sabe o que o Malcolm dizia? Faça o que for necessário. É, pior que você tem razão. Eu vou tomar uma atitude. Legal. Legal você estar aqui em casa. Você me passa uma energia. Aí, também era assim quando dividia quarto com Angela Davis? Ah, era. Mas nós discutíamos muito. Vocês? Por pontos de vista? Ah, não. Porque ela costumava pôr o nome dela em tudo que estava na geladeira. Aquilo me irritava. É. E eu aposto que com aquele cabelo black power enorme, ela devia ter muita coisa pra cabelo lá. Eu não vou nem te contar. Sabe de uma coisa? Eu vou chamar você de Hassani. Peraí, você vai ficar debochando da minha cara? Não, não. É só a Healy. Significa bonitão. Ah, eu gosto do que você fala. E das suas ideias. Aí, eu já tenho até um apelido pra você. É, é totalmente demais. É, até que você se saiu bem. Inventou isso agora? É. Foi. Você gostou? Sou a Perrier. Minha irmã. Oi, Maddy. Compramos ingressos pro show da Roberta Fleck desta noite. Vamos. A gente come uma coisinha antes. Não, eu não tô muito afim de sair a noite. Ah, que isso. Você não passeou desde que chegou. Não. Quer dizer... Vamos deixar pra próxima, tá? Saudações, irmã de Simbo. Irmão Olifame. Poder total ao povo! Ashley. Parece até que a Winnie Mandela encolheu. Mãe, pai, eu faço parte de uma minoria desfavorecida e quero um aumento de mesada. Não. Então, eu vou fazer greve e não vou comer minhas ervilhas. Você vai comer suas ervilhas. Fala sério, pai. E se o pai do Gandhi tratasse ele assim? Gandhi comia as ervilhas. Só me resta escrever minhas reivindicações na parede de casa. Damos força à liberdade de expressão. É, com certeza. Ashley, você perdeu o juízo!